A Mariela é fisioterapeuta de UTI. Sempre lavou as mãos com frequência e usou bastante álcool em gel no trabalho. Mas com a pandemia, os cuidados se estenderam também para fora do hospital. A pele das mãos está sentindo. Houve um aumento do ressecamento, da aspereza e até mesmo tenho notado um certo envelhecimento na pele da minha mão. A sávia tem uma coceira entre os dedos, que piorou agora nesse período. E o álcool faz arder bastante. Fica bem machucado, fica ferido, descasca, dá umas feridinhas bem doloridas. Então assim, agora nessa pandemia que a gente tem que estar fazendo uso do álcool, então quando ele está atacado aqui é bem complicado para mim. O uso do álcool em gel é necessário nesse momento, mas ele resseca demais as mãos. O recomendado é dar preferência por água e sabão sempre que tiver essa opção. Mas como nós estamos lavando mais as mãos também, evite usar detergente e sabão em barra. Escolha sempre um sabonete hidratante. E reforçar ainda a hidratação das mãos com cremes em casa. Geralmente peço que se passe umas duas vezes ao dia. Você pode aumentar, o que eu gosto muito de falar com o paciente é que ele faça, para se fazer um filme, como se fosse uma barreira protetora, utilizando, além do hidratante, alguns óleos vegetais, como manteiga de carité, que faz parte de alguns hidratantes que a gente conhece nas farmácias. Sobre o álcool em gel, a médica alerta para as novas formulações que surgiram no mercado. A maioria sem procedência. Ela diz que a adição de produtos nem sempre é segura. Pede que se dê preferência a ele puro. O que se adiciona, se não for uma adição feita por uma farmácia de manipulação, ou até mesmo por um médico, isso pode acarretar essas dermatitis, o maior ressecamento e a diminuição da eficácia do álcool, que é o que nós não queremos nessa época do coronavírus.